Os Sensei Tanaka, um grande mestre de Karatê, técnica irrepreensível, técnica, técnica e técnica, seus katas maravilhosos, seus combates maravilhosos, seus alunos maravilhosos, deixou no Brasil, campeões brasileiros, sul-americanos, pan-americanos e mundiais. Eu sou o Sensei Cansado, quarto dan de Karatê Shotokan, tive a honra de treinar com o Sensei Tanaka, mas também tive a honra de treinar e ser aluno do Sensei Takeuchi, sexto dan de Karatê Shotokan, membro da JKA Japan Karatê Association, bicampeão japonês, considerado dos três melhores atletas em toda a história do Karatê no mundo. Pus!